Tony Carreira sobre os pais, quando um dois partir vai ser o drama. Com o pai com 83 anos e a man com 81, Tony Carreira não esconde o medo de ver os progenitores envelhecerem. Garantindo que, apesar de tudo, eles estão bem. Como lidas com o passar do tempo? Pergunta ou-lhe Goxa, no programa Conta-me, TVI, deste sábado, 13 de maio. Quando um dos dois partir, para o outro vai ser um drama. São mais de 65 anos. É muito tempo, de repente há um que não está. Vivem só os dois há muitos anos. É o pensamento pior que me vem à cabeça. Referiu, acrescentando que herdou a vontade de fazer do pai o lado mais tranquilo e coração mal da parte da mãe. Sem se alongar muito sobre o assunto, Tony revelou que a mãe está com alguns problemas de saúde. Tony Carreira está rendido aos netos. Em conversa com Manuel Luís Goxa, no programa Conta-me, TVI, deste sábado. Dia 13 de maio, o cantor falou do neto mais novo, Lucas, de 3 meses, filho de David Carreira e Carolina Carvalho. Eu estou com eles pontualmente. Estou à espera que estejam um pouco maiores para os levar comigo. Para o Algarve ou para onde for. Estou muito feliz por ver o David como o vejo. Nunca imaginei ver o David pai, explicou. O músico revelou ter ficado surpreendido com as mudanças inerentes à nova vida do filho. E diz que este afirma muitas vezes ser pai de família. Estou muito feliz por ver o David a viver isso. O puto é lindo, sou suspeito, vá, acrescentou. Tony revelou a Goxa que tem um refugio onde encontrou paz. Fica localizado a sul do país e... Segundo ele, encontrou um alentejo no Algarve. A casa não é grande, mas tem bastante terreno e estou ali em paz. Gosto muito de ir para lá, é um refúgio, disse, referindo que gosta de ouvir os passarinhos. Andar descalço e tratar da sua horta. Leia ainda, Tony Carreira reage às críticas sobre Cruzeiro e diz que fez o máximo.